Quem são os incontornáveis? Aquelas pedras no caminho que não dá pra você contornar e fingir que não existe seguir. É pai, mãe, sogro, sogra, irmão, primo, tio, cunhado. Os incontornáveis, pra definir bem os incontornáveis, Thiago, me define bem. Quem são os incontornáveis? São aquelas pessoas que você não escolheu conviver, mas vai ter que conviver. Um exemplo, você escolheu a esposa ou o esposo, não foi? Mas não escolheu a sogra ou o sogro. Entendeu? É a revelação forte. Você escolheu a casa que vai morar, mas não escolheu o vizinho de porta. Quem já teve problema com o vizinho de porta aqui? Gente, no livro tem histórias cabulosas sobre isso. Você escolheu a igreja que vai frequentar, mas não tinha a mínima ideia do irmão que ia ser sentado ao teu lado. Fica pedindo pra você pagar o jantar no final do culto. E aí, irmão, tudo bem? Paz? Culto forte hoje, né? Vai jantar onde? Os incontornáveis são pessoas que você não pediu pra se relacionar. Você não escolheu, mas vai ter que fazer. Agora, por que é muito complicado isso? Por que é incontornável? Porque mesmo que você fale, nunca mais vou falar com aquele primo. No Natal ele tá lá na casa da tua avó, tamo junto. Nunca mais na minha vida eu vou falar com o meu sogro, ele armou pra mim, ele não sei o quê. Aí chega a esposa e fala assim, moço, você tem que falar com o papai. Você sabe, né? Que não vai ter alegria nessa casa enquanto você não... Renovar com o papai. Aí você fica, meu Deus do céu, e agora? O homem aguenta dois dias, dois dias ele já volta a falar com o pai. Vai lá, tá bom, volta a falar. A mulher é mais resistente, né? Só os casados pegaram essa, isso eu tenho até a mínima ideia do que eu tô falando. São chantagem que vocês só vão conhecer depois de casar. Vou escrever um livro sobre isso. Escuta isso aqui. Você vai ter que conviver com essas pessoas. Pessoas que te fizeram mal. Tem gente que foi abandonada... Às vezes você teve uma mãe ótima, tem gente aqui que foi abandonada pela mãe. Às vezes você teve uma mãe que te deu carinho, tem gente aqui que teve mãe narcisista. Às vezes você teve um pai que te levava na porta da escola e dava tchau pra você, mas tem gente aqui que era espancado pelo pai. Então não pensa que é fácil lidar com família, não. Às vezes foi fácil pra você. Pra muita gente é um inferno. Sem dar o nome do familiar. Quem é que tem problemas sérios com familiares? Sem dar o nome, por favor. Problemas sérios com familiares. Quando morre alguém da família, então, irmão, que tem negócio de herança pra dividir, aí que... Aí quem... Quem tava mais ou menos fica terrível. Só que nós temos que aprender a lidar com essas pessoas por um motivo. Você escolheu a sua esposa. Deus escolheu quem seria os sogros. Você escolheu a esposa. Deus escolheu quem seria os filhos. Você escolheu o lugar que ia morar. Deus escolheu quem seria os vizinhos ou tem algo que tá fora do controle de Deus. Então, por mais que você não tenha escolhido, alguém escolheu por você. Quem tem o controle de todas as coisas nas mãos? Deus. Quem escolhe melhor? Você ou Deus? A pergunta é, vale a pena bater de frente pra escolha de Deus? Então você vai ter que engolir seco e resolver. Tem várias ferramentas que eu botei no livro que são todas bíblicas. Quer ver uma? A resposta branda desvia o furor. Familiar é, ah, que você não presta, sempre achei. No Natal você só traz o arroz com passas. Sou eu que trago o frango. A pessoa tá endemoniada falando contigo. E você vai com uma resposta branda. Puxa, verdade, próxima vez, nunca mais vou fazer isso. Até parece, a gente fala, e você? Zé Isabel? Tá escrito, desconheço, perturbando a paz de todo mundo. Foi por isso que o vovô morreu. Porque... E aí você vai. Não, aqui não acontece isso, mas no Rio de Janeiro tem acontecido. Familiares perturbando os outros. Você tá entendendo que a gente precisa ser especialista em gente? Porque todo dia você vai lá. Você saiu do trabalho com problema com o patrão. Quem já teve problema com o patrão aqui? Ou com um colega de trabalho? Aí você sai de casa. Você sai do trabalho. Teve problema com o colega de trabalho, com o patrão. Chega em casa e tem problema com a sogra, com o marido, com o primo. É um gênero, meu Deus do céu. Então eu vou dar uma passeada. Vou no shopping. Tomar um café. Aí entra o capítulo 3. Teoria dos contornáveis. Os contornáveis, suas pedras estão no teu caminho. Que você pode contornar e nunca mais precisa voltar. É a menina que serve o café. Quem já viu o meu vídeo do cafezinho? É isso. Aí você vai. Tá cheio de problema em casa. Cheio de problema. Irmão, você não traz o café. Ela, por quê? Ué, porque eu vou pagar e eu tô precisando tomar um café. Eu preciso dar as quatro por cento. Como já aconteceu várias, várias vezes. Eu trabalho viajando todo dia. Eu tenho que estar no aeroporto. Essa semana eu já peguei uns dez voos. E aí você chega. Você pagou a passagem cara. Marcou assento especial. Viajou só com aquela companhia aérea pra ter cartão diamante da companhia aérea. Aí chega pra embarcar a moça fazendo unha. Senhor, infelizmente já fechamos o embarque. Falei, senhora, não, não fechou. Aqui ó, 15h50, faltam dez minutos, dá tempo. Senhor, já fechamos. Uma pessoa, um contornável, tem um direito ou tem, desculpa, ele tem acesso a acabar com o teu dia se você deixar. Todo dia tem gente disposta a acabar com o nosso dia na rua. Eu, particularmente, eu fico revoltado quando eu paguei por um serviço e não recebo. Gente, eu paguei pela passagem aérea. Sou cliente especial na companhia aérea. E não vão deixar eu sentar onde eu quero. Não vão deixar eu embarcar. Aí você pode ficar nervosinho, explodir. Eu quero o meu direito. Aí acabou com o seu dia de vez. Provavelmente vão te filmar, vão te botar na internet. Vai chamar a polícia, vai chamar todo mundo. Aí acabou o teu dia, não. Acabou a tua semana e talvez o teu mês e talvez o teu ano. Sim ou não? É. Os contornáveis são pessoas que você todo dia encontra na rua, mas você não vai precisar conviver. O cara não cortou o teu cabelo direito? Não discute, não. Muda de barbeiro. Pra que você vai bater de frente com a pessoa? A pessoa que você pediu pra cortar dois dedinhos, cortou um pau inteiro. Mas alguém diz, ele é banhado! Você vai processar. Não vai processar, porque não tem nem dinheiro pra processar o negócio. Começa a ameaçar, não me besteira. Daqui a pouco dá um problema, inclusive emocional, em você ter ameaçado um monte de gente, da boca pra fora. Nunca vale a pena. Se você já está com o livro na mão, a partir da página 61, é a teoria dos incontornáveis. Eu coloco algumas frases que eu gostaria de ler. Começa assim, a água nos ensina, com a sua sabedoria, que podemos desviar de obstáculos para chegarmos ao destino desejado. Nós não precisamos bater de frente. Podemos apenas contornar. Esse é o conselho que eu dou quando a pessoa é uma contornável na sua vida. O incontornável é o familiar. Não adianta fingir que não existe. Vai ter que lidar e tratar. Agora, o contornável, o quanto você puder desviar e continuar a sua rota, melhor. Porque nem sempre você vai conseguir ali convencê-lo que ele estava errado. Não. Às vezes a pessoa errou, foi injusta contigo, mas você quer blindar o teu coração e manter a tua paz. Você não quer ter razão. Se você quiser ter razão, você às vezes vai ter que abrir mão da paz. É a mulher do café que não te serve direito, você pagou. Diga-se passagem no aeroporto, está 14 reais. Leve seu café de casa para o aeroporto. Leve seu bule. Não tenha medo não, não tenha vergonha não. Abre lá, serve. Oferece para as pessoas que você é crente, tem que oferecer. Vai gastar nem três reais. E aí, você pagou o café, a mulher não te serve direito. Você pagou a passagem aérea, o chequinho te trata como quiser. Você está num restaurante que você juntou o mês todo para ir com a esposa, o garçom te trata do jeito que ele quiser. Como assim? Só que aí, nós vamos ter a inteligência emocional e divina a seguir os exemplos de Jesus e os heróis da fé que não batiam de frente com pessoas que dá para contornar. Dá para contornar. Antigamente, você sabe que eu moro nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos o policial não pode te parar sem um motivo. Diferente daqui. Eu olho para a sua cara e para. Tá bom. Nos Estados Unidos tem que ter um motivo. Então, na época que eu era turista e ia para lá, o policial me parava e falava assim, e por que você me parou? Porque eu tenho o meu direito de saber o porquê ele me parou. Você fala assim, olha, porque o seu farol estava baixo e aqui tem que estar no farol alto a essa hora. Um exemplo. Depois eu fui entendendo que se um dia você vai tirar a satisfaçãozinha, por mais que seja com muita educaçãozinha, com pessoas que tenham o poder de frear o teu dia, você pode sair de um prejuízo muito grande. Então, esses dias, com muita educação, o policial me parou em frente à escola dos meus filhos. Eu falei assim, é... Uai, por quê? Aí ele, por quê? Sai do carro, por favor. Eu com os filhos dentro do carro. Quando ele falou, sai do carro, eu falei, Deus, estou escrevendo um livro desse negócio. Meu pai, como é que eu fiz isso? Eu fui super educado. Mas não tem a ver com educação. Tem a ver que existem pessoas no seu dia a dia que têm autoridade para travar até o dia inteiro. Aí ele falou, espera aí. Meu irmão, mas me deu um chá de espera. Ele não podia fazer nada, porque eu estava todo certo. Mas o que ele podia fazer? Acabar com a minha manhã. Foi o que ele fez. Ah, por quê? Aguanta aí. Revisar os documentos. Três horas revisando o documento. E aí se você não tem domínio emocional, você fala, agora ele vai ver. Agora eu vou pedir. Ah, agora eu vou perguntar por quê. Chama o gerente. Quem aqui já pediu para chamar o gerente? Alguma situação. Ai, Deus, olha essas pessoas aí, Senhor. Pior que quando você pede para chamar o gerente, o bombinho do trabalho está balançando, porque aí parece que vai manifestar, né? Chama o gerente. A verdade é que era só a gente, era só ele ter falado assim, sim, Senhor. Qual o que você deseja? Documento, documento aqui, ó. A gente quer discutir com quem pode roubar a nossa paz, com quem pode acabar com o nosso dia. A mulher do check-in. Sabe, nesse dia da mulher fazendo um, isso é uma história real. Isso aconteceu comigo. Não é ilustração, não. E o irmão comecei a ficar todo quente por dentro. Começou a dar um santo de subir. Eu falei, Senhor, só hoje eu vou falar o que eu preciso falar para essa irmã. De repente, a moça do lado do check-in, da mesma companhia, ela falou assim, Pastor Tiago, eu falei, ó, glória a Deus, irmão, paz. Aí eu soco por dentro e falei assim, obrigado, Jesus, por esse livramento. Sim, senhora. Ela falou assim, olha, corre. Ela me chamou no canto e falou assim, corre que dá tempo. Me deu o bilhete na mão. Não tinha nem mala para despachar, gente. Estava tudo fácil. Falei, me dá aqui que dá tempo. Aí quando eu peguei para ir embora, o satanás falou. Passa lá no check-in da moça e mostra o bilhete assim. Daí que tentou acabar com o meu dia. Ela falou, essa réda tinha de mim, satanás. Meu irmão, mas eu fiquei tentado, eu fiquei puxando assim, olhando para mim, não vou mostrar. Foi embora. Foi embora. E dá uma vontade, dá uma vingada e fala, aqui, ó, aqui, ó, não podia embarcar não, né? Não podia não. Só eu que já passei por isso, né? Você nunca passou não, né? É. Mas os contornáveis são pessoas que dá para a gente se livrar. Para que a gente vai... Gente, a paz é nossa. Você não pode entregá-la. Você não pode vender sua paz para pessoas baratas. Ela é sua. Custou caro a sua paz. Uma manhã que você era para estar fazendo um negócio, ou era para estar ajudando alguém, era para ter servido a Deus em algum lugar, você está perdendo, discutindo com gente que nunca mais vai ver. Mesmo que isso é com a razão. Nunca mais vai ver a pessoa. O que adiantou ter razão? Não era melhor ter ido para casa cedo? Teoria das esferas da amizade, teoria dos incontornáveis, teoria dos contornáveis. Você vai estudar muita frase. Deixa eu ler mais algumas frases aqui dos contornáveis. Antes de passar para o próximo, porque tem muita frase aqui. Quando se trata dos contornáveis, ou seja, as pessoas que você só encontra uma vez na vida, que dá para fingir que não existiram, As suas palavras podem ser o combustível que alimenta uma explosão ou o extintor que apaga um incêndio. Você já viu quando tem gente nervosa? Sempre tem gente com a gasolina jogando para pegar mais fogo. E tem gente nervosa e vem outro com o extintor e... São as palavras. As palavras podem ser gasolina, combustível que explode ainda mais, ou pode ser um extintor que apaga um incêndio. A resposta, a branda desvia o... Furou. Isso só não funciona entre marido e mulher, que é a teoria dois e um, é um capítulo que eu não vou entrar hoje, que é complicado.